Ele faz parte da comissão técnica da Seleção Paulista Master também, o Zé Wilson, uma pessoa do bem. Quem gosta muito do Zé é o Nima. É mesmo? Você sabe que a gente... Ó, todo mundo conhece o índio, o cururu, né? O índio. Vamos ver, nós vamos almoçar... O índio lateral? É, o cururu. Continua com a mesma cara, né? Nem cabelo branco dele, deve ser. Nós vamos almoçar lá na Casa Verde, aí foi pro pé de rato aqui. Chegamos lá, tava assim o restaurante do amigão, pedimos um vinho e tal. Esse aqui pegou, arrancou o passaporte, pôs na mesa. É mesmo? Passaporte? Passaporte. Quem anda com o passaporte pra ir numa churrascaria? Não, pra dizer não, é jogador, né? Toda hora ele ia no banheiro, andava assim, que nem caranguejo, as pernas, sabe? As pernas de... Foi esquerda de negócio de documento. Não, ele pega a caneta e deixa assim, pra alguém pedir autógrafo, entendeu? Esquerda, aquele dia eu passei vergonha, rapaz. Não é isso não, esquerda. Não é isso não, esquerda. Não, esquerda. Não é isso não, esquerda.